Pô, mas imagina que moral, deixar no Nabil, funcionário do YouTube. Pô, louco, pera aí, pô. Hummm. Nossa, já deitou, velho. Excelente trabalho, mas agora a resposta vem pra cima deles, eu bufavo na backline. Nossa, ganha. Hã? Meu Deus, chegou outro time na treta, gana. Não, não, não. 9 que eu da inf, inf x, né? Ah, com certeza. E o boy caiu. Já perderam o revo. E o boy caiu. E o boy, que perde, né? Um dos seus jogadores, vai ter que trabalhar muito bem se quiser sobreviver. Federal agora vai aparecendo no meio do aberto, pode tomar pressão da Ryzen. Enquanto isso, tem ali o Hall Street, que só tava com um jogador, né? Foi eliminada. Estão top 7, 22 jogadores de pé. Vamos ver o que vai virar agora. Influenst Race tá numa situação desesperadora. É isso, seguimos com o jogo. Jogo incrível. Não, deu capa. Nossa, dele, vai até ele, Federa. Hum... Se a smokezinha acabou, hein, Federa. Pegou. Toma, no pé, otário. Pegou outro. Boa, Federa. Não pegou não, hein? Pegou não, hein? Agora pegou. Vamos embora. Seis kills, velho. No ninho, no co. E aí, a Sousa tá ali, hein? Pode ter que passar pela sete pra achar na... Pra pegar a Inksa. Pra pegar a Inksa. Só deu o Caio, viu, só. E a Sousa... Vai, GC, pega direita já, pega direita e vambora, pô. Nossa. São mais vocês, hein? Já leu com o... O Caio ajudou, velho. Caralho, o Inf 13 kill, velho. Com certeza. E olha só, a equipe da Flachete tá viva ainda, com muitas eliminações. Mas é só o Caio que quer ir segurando o máximo possível. Enquanto isso, tem a equipe da Ryze. A equipe da Flachete e a equipe da Flachete. A Ryze não tá safe. Kaiowski não tá safe também. É, Ryze tomando o cu, velho. É, Ryze tomando o cu. Pegamos o terceiro já, né? Terceirinha nossa, hein? E se comer o Ayala aí, ficamos big. E o Caio garantiu o terceiro pra Inf. Pô, queda legal, né? Primeira queda, começaram quente já, pô. 3x3x1. Em geral, come todo mundo, né? Um come um, o outro come o outro. Perigoso. O Caio conseguir pegar um segundo. Dependendo dessa treta da Souza e da... Da TQ, né? O problema é que tem uma região muito aberta ali, então é difícil pra ambas as equipes... Perigoso ele conseguir pegar um segundinho, velho. Enquanto isso, o Caio, que não tem muito o que fazer, ele vai ter que avançar ou pra cima da Team Kesso ou pra cima do Nerd Souls... E o Ayala só com o Mbappé, né? Perfeitamente. Vamos acompanhando por aqui. O Andy Gaming está aí. Quem será que vai levar? A Team Kesso tá esperta pra mandar essas balas ali. Os queijões, como diria meu grande amigo Piu, estão ali focados. Já vem com sete eliminações. A briga é boa. E que dia de Ael. Que mapa inicial fortíssimo pra começar pegando fogo. Cara, se o Caio tiver muito kit, ele fica no kit e deixa os caras até lutar, velho. Eu não sei se a Souza tá safe, velho. Eu tenho que ver se o GC ele vai chegar na safe aí por esse canto. Ó, 17 metros, 8 metros. Talvez a Souza tome no cu. Ó o Caio, o Caio vai impostar, velho. Tu tem que ir no soco, Caio. Aham. Ó, já começou as farpas, hein? Não, mudei depois. Tava demorando, né, Caio? Tava demorando. Enquanto isso, a bala pra Souza. Tem que ir no coninho. Relaxa, a Souza tá firme e forte. A Jela vai mandando o balajar. É, tá muito ruim pra Souza, cara. O Caio vai pegar um segundo lugar, pô. Só tem o GC. Não existe o mundo. Olha a bala da Jela, meu amigo. A Jela tá jogando muito. Ah não, o Pedrinho tá vivo ainda. Ele tem visão de dois jogadores. Esse spot que ele tá posicionado é excelente pra ele. Nossa, o soquinho fodeu nós, velho. Tem vida nenhuma. Meu, a Souza levou. O Caio pegou segundo ainda. Respeita, pô. Pelo amor de Deus. Predict, hein? Vai um por um não, pelo amor de Deus, né? Agora foi os dois. Foda-se. Boa, molecada. Que bola, hein? Que bola, hein? O Karl jogou muito, hein, segurando, velho? Garantem o primeiro winner. E os moleques jogou pra caralho ainda. Eu achei que a TQ ia jantar. Sensacional. Exatamente. Piu, eu quero ser um bom. Ai, fala deles. Foi sorte o Zinho chegar e já trouxe sorte, né? Me manda um beijo pra ele. Piu, você tá devendo uma pizza, tá bom? Então, vai. Loco todos, hein, ó. Loco todos. Fiquei com fome agora, é. Fiquei com fome.